Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demonstries. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para as faixas azuis de Jiu Jitsu. Certo? Então, confere na sequência. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino para perder nenhum vídeo. Também me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. Está tudo na descrição. Bora para o vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou listar 5 dicas que eu acho essenciais para a faixa azul de Jiu Jitsu. Tanto para quem já é experiente, como para o recém faixa azul. Siga elas que tem muita chance de evoluir no Jiu Jitsu. Então, bora lá. Primeira dica. Domine golpes básicos. Pessoal, não adianta nada você querer aprender golpes muito elaborados, se não saber o feijão com arroz, armlock, armlock da guarda, armlock da montada, trilhante da guarda, trilhante da montada, kimura, homoplata, certo? Golpes realmente que a faixa branca vê. Você tem que dominar esses golpes. Na faixa azul de Jiu Jitsu você já tem que estar com esses golpes afiados. Por quê? Porque era para você ter aprendido eles na faixa branca. Então, quando chegar na faixa azul, você já tem que estar craque neles. Tem que ter um domínio grande neles, certo? Muitas pessoas gostam de dizer que, tipo, você tem que ter determinadas posições de várias situações de Jiu Jitsu. Tipo, de raspagens, pessoal. O faixa azul de Jiu Jitsu tem que dominar, no mínimo, duas raspagens. Lógico, ele pode conhecer várias raspagens. Mas ele tem que dominar pelo menos duas. Tipo, duas que realmente ele for usar. Tipo, uma do gancho borboleta, jogar o cara, então, uma tesoura. Entendeu? Uma básica, tipo, até você dá uma assada se o cara gostar. Mas ele tem que dominar essa posição. Por quê? Porque é o que pede. Você tem que ter um jogo sólido. Várias posições de várias situações. Igual eu falei no Jiu Jitsu, certo? Tanto que a gente tem raspagem, igual eu falei. Então, pessoal, a mesma coisa é de passagens. É de raspagem. Você tem que ter pelo menos duas passagens boas. Lógico, você pode conhecer várias outras raspagens, pessoal. Tem que conhecer. Mas você tem que ter aquelas duas passagens boas. Tipo, um cruzando o joelho. Então, um emborcando o cara. As pernas do cara, né? E passando de lado. Tem que ter essas duas. Que, tipo, quando você precisar, você vai usar ela e vai dar certo. Entendeu? Então, você tem que ter pelo menos duas raspagens na agulha. Entendeu? Lógico, como eu falei, tem que conhecer várias raspagens. Certo? Todas as situações de Jiu Jitsu. Todas as posições, melhor dizendo. Mas tem que ter aquelas duas em cada uma dessas posições que funcionem. Tipo, uma raspagem da guarda fechada. Uma raspagem da Adela Riva. Uma raspagem da minha guarda. Entendeu? Tem que ter essas raspagens de várias posições. Vamos pra próxima. Pessoal, queda. O faixa azul tem que saber queda. Tem que ter... Lógico, tem que saber, tipo, no mínimo, umas 10, 15 quedas. 20 quedas. Mas tem que ter aquelas três quedas que, tipo, se ele for usar, vai dar certo. Tipo, um baiano, um singolego, ou até um impulsionagi. Entendeu? Uma kataguruma, pode ser também. Entendeu? Um golpes rápidos que já jogaram o adversário pro chão. Entendeu? Então, lógico, ele tem que saber várias pessoas. Se o professor pedir me mostrar aqui 10 técnicas, 15 quedas. Ele tem que saber. Por quê? Porque ele já veio na faixa azul, pessoal. Ou, na faixa branca, as quedas foi aprendendo. E na faixa azul já tem que estar com elas frescas na cabeça, só pra continuar. E vai aprender muito isso na faixa azul também. Mas tem que vir com uma certa bagagem na faixa branca já. E também outra coisa, são as finalizações. Pessoal, o faixa azul tem que conhecer finalizações de todas as posições. Finalizações da guarda, finalizações das costas, finalizações da montada, finalizações do 100kg. Cada posição do jiu-jitsu, ele tem que ter, no mínimo, uma finalização ou duas finalizações. Vamos deixar uns três, pra ter um arsenal grande. Em cada posição do jiu-jitsu, o cara tem que ter uma finalização boa. Três finalizações boas, melhor dizendo. Entendeu? Tipo na guarda, um armlock, um estrangulamento cruzado. Entendeu? Um estrangulamento passando a lapela. Entendeu? Então ele tem que ter uma gama de várias posições de jiu-jitsu. Pessoal, o que é muito importante, não só atacar. O cara tem que começar, se já não tiver boa, tem que melhorar mais a saída das defesas. Não adianta nada você saber atacar todo canto. Mas se o cara botar armlock em você, você não saber defender. O cara der o tirango em você, você não saber posturar. Jogar perna pro dente, fechar o cadeazinho e empurrar o cara. Então ele tem que tirar o tirango. Então, fazer postura, pegar lá pela cruzada na gola do cara e passar pro lado pra poder forçar a perna dele. Então, você tem que ser muito bom nos ataques, mas tem que ser melhor ainda na defesa. Por quê? Não adianta nada. Igual eu falei, o cara sabe fazer um bocado de posição, finalização, mas quando o cara der um armlock, o cara não sabe sair. É finalizado. Então, mais que treinar finalização pra esse ataque, tem que treinar na defesa também. Bastante importante. Pra você não ficar em sufoco quando receber um ataque. Pessoal, a dica 2 é comportamento adequado. Pessoal, isso é bastante importante. Faixa branca, a gente não cobra tanto. Por quê? Porque ele tá aprendendo um pouquinho o seu barco de suave ainda. Entendeu? Mas a faixa azul, a gente já tem que ser disciplinado, pessoal. Tipo, o faixa que você tá dando aula, não ficar de conversinha enfiada. Ser pontual, muito importante. Não ficar de conversinha enfiada, igual eu falei antes, ficar falando palavrão, palavras de baixo, calão, durante o treino. Depois, fora do tatame, aí é de cada um. Mas você também é bom evitar falar essas coisas. Mas, tipo, tem que ser íntegro. Por quê? Porque você é um espelho pro faixa branca. Imagina se o faixa branco vem um faixa azul falando palavrão, entrando, pisando descalço, fora do tatame, depois entrando. Ele vai achar isso certo e vai fazer. Mesma coisa de um faixa azul ver um faixa preto fazendo essas coisas erradas. Ele vai achar que é normal e vai fazer também. Então, você vê que quando você é graduado, você já é um exemplo. Faixa branca, ele é o primeiro estágio. Então, quando você chega na faixa azul, você já é um graduado, entendeu? Você é um espelho pro faixa branca que tá entrando agora. O faixa branco é iniciante. Então, você tem que se portar bem, entendeu? O que manda o limpo. Chegar no horário certo. Lógico, tem previdos, mas se esforçar pra chegar no horário certo. Certo, pessoal? Vamos pra próxima dica. Pessoal, a dica 3 é saber as pontuações. Pessoal, o faixa branca já é bom ver, certo? Mas no faixa azul você já tem que saber, tipo, o mínimo, pessoal. Quanto vale uma montada, uma passagem de guarda, uma queda, um joelho na barriga, uma pegada de costa, uma queda. Por quê? Se você realmente quer competir, pô, você tem que dominar isso tudo. Mas se você não quer competir, pelo menos na academia pra ajudar um parceiro de treino. Imagina, você é faixa azul, o faixa branco pergunta. Isso aqui vale dois pontos ou não, professor? Isso aqui vale ponto ou não? E você, professor, não? Pergunta pra você, no caso, né? Isso aqui vale quanto? E você... Peraí. Fica... Tem que ser... Quanto é uma queda? Dois pontos. Quanto é uma passagem? Três pontos. Quanto é uma montada? Quatro pontos. Quanto é um joelho na barriga? Dois pontos. Você que tá... Quanto é uma passagem? Três pontos. Mas você tem que estar com isso na agulha. Porque assim o cara perguntar, você já vai conseguir ter essa dúvida do cara, entendeu? Tanto você vai ter conhecimento. Conhecimento do que é demais. E você vai poder ajudar a ser parceiro de treino. Entendeu? Que muitas vezes não sabe. Tá iniciando agora. E você vai poder ajudar ele com isso. Pessoal, se você tem tipo, ah, tudo isso, mas onde é que consiga aprender essas coisas? Pessoal, baixe aí na internet o livro de regras da IBJJF ou da CBJJ, certo? Que tem lá. Não só as pontuações, tem tudo. É, kimono, é... Qual kimono você pode usar. Tem várias coisas lá que você vai aprender. É bom ver tudo e você vai ver também a pontuação. Ela tem explicadinho tudo, certo? Então, se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição o link. Aí você já faz o download lá no site da IBJJF, do livrinho. Do e-book, né, digital, PDF. Já deixa salvo, ó, imprime e já fica, ó, lendo, estudando, certo? Uma próxima dica. Pessoal, qual a diferença do... Quando você pega a faixa azul? Você já pode atacar botinha e chave de punho, né? O próprio lá mão de vaca, né, que o pessoal dá. O pessoal fala, né? Melhor dizendo. Então, pessoal, quando você chega na faixa azul, muitas pessoas, eu vejo que eu pego a faixa azul Esquecem o ponto dos pés. Ficam vendo outras coisas. Pessoal, tem que saber, pô. Por quê? Imagina, tanto o ataque, treinadinho, de ajuste, certo? O que eu falo é botinha reta, né? Botinha girando o calcanhar, não importa. É tornozelo, né? É joelho. Mas, a botinha reta, tem que aprender, pessoal. Tem que ficar ligeiro. Mãe de vaca também, tanto aplicar... Pô, mão de vaca tem várias posições, pessoal. Botinha, se você tem um jogo bom por baixo, você consegue chegar no 50, 50 aí e dar a botinha. Então, tem que treinar isso, pessoal. Tanto o ataque, como a defesa. Pega a faixa azul agora, tenta falar com o seu professor. Pensa, professor, me mostra como é a botinha, me mostra a mão de vaca. O básico, pra você evoluir na faixa. Não adianta nada você pegar a faixa azul, poder usar aquilo. Muitas vezes, o cara no campeonato vai usar em você. Você não sabe nem defender, nem saber que podia usar, entendeu? Muitas vezes, é uma posição que, no seu jogo, você fica muito perto das pernas do cara, tem muito pé perto de você e você perde a oportunidade de atacar por não treinar, entendeu? Então, treina o ataque, igual falei. Mas, pode ainda treinar a defesa desses golpes, beleza? Vamos pra próxima dica. Pessoal, essa quinta dica é treine o dobro da faixa branca. Treine o dobro que você estava treinando antes. Cada faixa, pessoal, vai te cobrar mais. É normal você ficar... Pô, por que o pessoal fala que a faixa azul é a faixa mais difícil? Porque, na faixa branca, a gente não cobra tanto, lógico. A gente cobra pra treinar, se esforçar. Mas, quando chega na faixa azul, o peso já é um pouquinho maior. Por quê? Você já é um graduado. Você tem que aguentar mais o rolo pegado, entendeu? Tem que já dar um trabalhinho. Por quê? Porque, pô, você tem que arrumar a faixa que tem na cintura, né? Então, tem que treinar o maço que puder. Lógico, eu sei pessoas que treinam pro hobby. Quem quer competir, tem que treinar o triplo. Por quê? Porque tem muito cara bom. Então, você tem que estar sempre se testando, se aperfeiçoando, né? Quem treina pro hobby também. É sempre bom você melhorar, evoluir, né? Aprender. Tanto é uma questão técnica, como é uma questão da teoria, né? Então, é muito bom você ter essa didática, pessoal. De toda vez tentar se puxar sempre. Tipo, se você pode ir três vezes na semana, o pai vai criar uma rotina, né? Tipo, muitas pessoas faltam porque não criam uma rotina. Tipo, um atleta já fez uma rotina. Tipo, vou treinar duas vezes de hoje em dia, uma vez preparação física. Então, nesse caso, ele tem uma rotina fixa. Muitas vezes o cara que trabalha, tipo, não dá pra ir todo dia, mas tipo, segunda, quarta, sexta, deixa fixo. Duas vezes na semana, três vezes na semana, eu vou pro jiu-jitsu. Pode estar cansado, morto, o que for. Não sei, é uma coisa de história, tipo, família, algum acontecimento, algum imprevisto. Mas eu vou estar lá na academia treinando. Por quê? Você dá aquela obrigação de você ir na sua rotina, entendeu? Então, muitas vezes você não faz a rotina. Assim, não, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. E nunca vai, entendeu? Então, é basicamente isso, pessoal. Mas o mais importante, tenha calma. Chega na faixa azul, tenha calma aqui. Só continuar treinando, escutando o seu professor, o seu mestre. E seguir as dicas que eu te dou aqui, que você tem grande chance de evoluir na faixa azul. Pegar a faixa roxa, faixa mal, faixa preta e quem dirá vermelha, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Lembrando, pessoal, se inscreve no canal, bem rapidinho, fortalece muito aqui, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder. No vídeo, também me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook, está tudo aqui na descrição, beleza? Se quiser mandar um direct lá para a gente conversar, também deixa aqui nos comentários se você gostou dessas dicas, ou se você tem algumas dicas para acrescentar, deixa aí também, bastante importante, certo? E também deixa o like, rapidinho, só apertar essa mãozinha aí, vai me ajudar muito, beleza? E também todos os meus patrocinadores que ajudam aqui no canal, nas minhas competições, está aqui na descrição, é só acessar lá, beleza? Beleza, estamos juntos, até a próxima. Osss! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho